E você confere a partir de agora o flagrante que chegou a nossa equipe de produção na manhã desta terça-feira das longas filas registradas neste drive-thru de vacinação a favor dos idosos. Vamos conferir. Oi galera, chegando aqui no Eurobusiness, né? Onde é que está começando a fila do drive-thru de vacinação dos vainhas? O negado está desesperado, viu? E está certo. Essa atitude aqui é muito válida para a galera não ter contato com o hospital, nem nada. Fica dentro do carro mesmo e aí faz a vacinação aí. Só que o posto de vacinação fica lá na ponte Estoiada. Chega lá, peraí. Os caras furando fila aqui. Aí chega um bico que furou a fila e a pessoa... Rapaz, confusão. E aí é aqui, ó. 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 E aí é aqui, ó.